A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a Band não deve indenizar por divulgação de paródia sem referência ao autor da música original. A terceira turma reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que havia condenado a rádio e televisão Bandeirantes a pagar 10 mil reais de danos morais ao autor de uma música cuja paródia foi reproduzida no extinto programa Pânico na Band. O autor pleiteou indenização alegando o suposto plágio de sua composição. Porém, para o colegiado, as paródias não se enquadram nas hipóteses previstas na lei de direitos autorais que exige a autorização prévia do autor. A relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, lembrou que o artigo 47 da lei estabelece que são livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe causarem descrédito. Para o STJ, a paródia é trabalho artístico inédito ou uma criação intelectual nova, resultante da transformação da obra originária e o autor da paródia tem direito ao crédito de sua autoria. Assim sendo, por entender que em divulgação de paródia não há obrigação de indicar o nome do autor da obra originária, por unanimidade, o colegiado deu provimento a Recurso Especial interposto pela Band. Legenda Adriana Zanotto